Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Mais ou menos no mês de junho do ano passado, junho de 2020, foi protocolada no Senado Federal, no portal E-Cidadania, uma ideia legislativa do advogado Sandro Lúcio, que previa, o que prevê, um décimo quarto salário para os aposentados e pensionistas no ano passado, no ano de 2020. Essa ideia legislativa transformou-se em uma sugestão legislativa, a de número 11 de 2020, como vocês podem ver aí na tela. Essa SUG, que é uma sugestão legislativa, institui o décimo quarto salário emergencial aos aposentados durante a pandemia. Vejam que o último local onde esta SUG tramitou foi no dia 10 de junho de 2020, Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, a Secretaria de Apoio à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, isso no dia 10 de junho do ano passado. E no dia 26 de junho do mesmo ano, 2020, pronta para a pauta na comissão. Até hoje está nesta comissão. Não houve mais nenhuma movimentação. Então, como vocês puderam ver, já são sete meses que está nesta comissão. E daí não passa. Assim que chegou no portal E-Cidadania, essa ideia legislativa, com pouco tempo, teve os 20 mil votos necessários para que passasse a segunda fase, que é a parte da sugestão legislativa. Quando se transforma em sugestão, o Senado fica por obrigação a analisar. 7 meses parada, 7 meses que não sai do canto e ninguém vê ninguém falando sobre isso. Um ou outro vem, conversa um pouco e acabou-se a história. E esse 14º salário seria pago em momento de pandemia do ano passado. Já se passaram 7 meses. Descaso total. Aí quando a gente vem aqui e fala sobre isso, muitos ainda ficam com raiva. Então, o que a gente nota é uma falta de interesse. Ninguém se interessa em colocar para tramitar. Chegou na comissão, parou e lá ficou. E ainda falam que há projetos na Câmara dos Deputados parados, porque o antigo presidente, o presidente Rodrigo Maia, não pautou. A mesma coisa acontece no Senado Federal. Não tem nenhum interesse. O projeto está parado há sete meses. Já vai parar oito meses. Essa sugestão legislativa parada. Então, é muita conversa deste pessoal e pouca ação. Por isso, eu não trago, nunca trouxe, nem trarei políticos para conversar, para dar entrevista no nosso canal. Quando é do interesse deles, eles procuram os canais para dizer coisas, ser a favor ou ser contra. Quando não é do interesse, desaparecem todos. Ano passado, desde o mês de setembro para outubro, já não se votava quase nada no Congresso Nacional, por conta das eleições. E vejam que, mesmo em meio a uma pandemia, o antigo presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, ainda deu um mês de recesso, se não me engano, no mês de outubro, 4 de outubro a 5 de novembro. Mais ou menos isso. Depois, o Congresso Nacional saiu de novo em 2021. Então, como vocês podem ver, não há nenhum interesse em tramitar. Aí, depois que a gente fala que ficam com raiva, vem aqui um ou outro e diz, não, eu estou lutando porque as consequências do partido temos que ver como não tem que ver com ninguém. É apenas o presidente da comissão que tem poder para isso, forçar, pedir que se coloque em pauta. Porque não é só o presidente da comissão. São vários parlamentares que também apoiam esta pauta. Mas, como vocês puderam ver, desde o dia 26 de junho de 2020, não sai do lugar. Por isso, nós fazemos questão de mostrar, quando é do interesse do parlamentar, ele procura os canais do YouTube para dar entrevista. A assessoria fica ligando, oferecendo a entrevista. Porém, quando é para dar satisfações de projetos como esse, aí não é um projeto ainda, é uma sugestão legislativa parada. Desde o dia 26 de junho, em uma comissão, não aparece uma. Então, o que pedimos é que bote para tramitar. É muito fácil dizer que apoia um projeto. Chegar em um canal do YouTube e dizer, eu apoio tal projeto, eu sou favorável, o nosso partido é favorável. Mas tem que mostrar. Como se mostra? Colocando em pauta. Sem contar que, na Câmara dos Deputados, já há também a MP 1006. E, através da Emenda 48, também tem o 14º salário. Sobre a MP 1006 é outro problema. Já passamos do meio do mês de fevereiro. E não se sabe nada sobre este relatório. O que foi que o relator acolheu? O que foi que ele rejeitou? Porque apenas dizer não resolve. Não se coloca em pauta. A gente não sabe quando vai entrar em pauta. Ou se vai entrar em pauta. A gente não vê parlamentares dizendo que são favoráveis. Se você não vê um ou outro ali, por lado, que vem e fala qualquer coisa. Não estamos vendo. Pode contar como apoio. É sempre a mesma conversa. E já passamos da metade do mês de fevereiro. Ficando pouquíssimo tempo para resolver tudo isso sobre a MP 1006. Na Câmara dos Deputados. E ainda seguir para o Senado Federal. Então vejam que uma MP como essa que foi publicada em Diário Oficial da União. No dia 2 de outubro. Então vejam os meses que já passaram. O mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro e vamos terminar fevereiro. Para se pautar uma MP. Então note-se claramente que não há nenhum interesse. O que o governo fez foi apenas para o período de 2 de outubro a 31 de dezembro. E se isso não for resolvido até o final deste mês. Já falamos isso aqui em vídeos anteriores. Haverá grandes perdas. Não haverá como o cidadão pegar um novo empréstimo pela margem que está negativa. Problemas seríssimos para as financeiras, os correspondentes bancários que não vão ter a quem emprestar. Tudo isso o governo federal tem consciência. É tanto que nós já estamos pedindo isso aqui há muito tempo. Já que deu a margem de 5%. Agora vamos resolver pelo menos este problema. Que a margem não fique negativa. E depois a gente vê o que pode ser feito com os outros que a margem dos 5% trouxe. Como vocês puderam ver, a SUG de número 11 barra 2020. Parada. Desde o dia 26 de junho de 2020 em uma comissão. O presidente desta comissão é o senador do PT pelo Rio Grande do Sul, Paulo Paim. O que nós queremos saber é se vão colocar para tramitar, se vai voltar a tramitar esta SUG. Porque o caminho ainda é longo. Depois das comissões ainda vem as aprovações em plenário. E já estamos no dia 17 de fevereiro. Vejam que desde o dia 26 de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Agora no dia 26 de fevereiro, faz 8 meses que ela dorme em um berço esplêndido. Na comissão onde o presidente é o senador Paulo Paim. Hoje é quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021. Muito obrigado a todos. E ediran da turma, dia 17 de fevereiro. O que você está dizendo? O que você está dizendo? Obrigado.